Saiba por que gordura trans pode estar matando você. Preste atenção, isso aqui é uma informação da Faculdade de Medicina de Harvard. Olha só o que eles dizem. Gordura trans é uma gordura vegetal que passa por um processo de hidrogenação natural ou industrial. A sua presença nos alimentos tem o intuito de melhorar a textura, de aumentar o prazo de validade, conservando por mais tempo. Algumas carnes e leite já possuem essa gordura naturalmente, mas em pequena quantidade. O que é mais preocupante são as gorduras trans usadas pela indústria, que pode aparecer nos rótulos como gordura vegetal e hidrogenada. Bom, quais são as consequências de consumo de gordura trans? Preste atenção nisso. O aumento do colesterol total e ainda do colesterol ruim, LDL. Redução dos livros de colesterol bom, HDL. Acúmulo de gordura na região abdominal. Aumento de risco de complicações cardíacos, como infarto e derrame. E quais são os alimentos mais ricos em gordura trans? Olhe só, quais são eles? Os alimentos industrializados, como sorvete, batatas fritas, salgadinha de pacote, pastéis, bolos, biscoito, entre outros, como gorduras hidrogenadas e margarinas. E alimentos preparados com esses ingredientes, todos eles contêm muita gordura trans. Como evitar, então, a gordura trans? A leitura dos rótulos dos alimentos permite verificar quais alimentos contêm ou não gordura trans. Então, a partir disso, é provável que você possa fazer escolhas mais saudáveis, dando preferência àqueles que são livres dessas gorduras. A Anvisa determina, aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa determina que a concentração máxima de gordura trans por porção em alimento é de 2% grama. Se você verificar na tabela um aumento mais do que 2%, não compre. Existem produtos que não contêm gordura trans para saber. Verifique-se a quantidade de porção indicada. Se for zero vírgula de gordura, aí sim. Então, muito cuidado. Acontece o seguinte que a maioria dos alimentos hoje, latados, alimentos processados, tudo tem gordura trans. E a pessoa não tem essas informações e vai se alimentando normal, acha que está se alimentando bem. E daí, a pouco, está com uma série de problemas e não sabe o porquê. Então, quando eu vi essa informação, achei interessante compartilhar com você. Então, eu gostaria também que você compartilhasse com outras pessoas. E se você não curtiu, vai lá. Vai lá na mãozinha, dá uma curtida. É bom a gente saber que você está curtindo. Vale a pena você assistir se você quer ser jovem depois dos 40. Ok? Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até no próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo.